Mais de 470 blocos de carnaval devem desfilar pelas ruas de São Paulo até a próxima terça-feira. E com o sol-chuva, neste sábado, nem o temporal esfriou os ânimos. O sábado mal tinha começado e os puliões já se concentravam para acompanhar as dezenas de bloquinhos pela cidade. Alguns estão apenas começando a descobrir o que é o carnaval, como o Ramon, de 5 anos, e a Ângela, de 4, que foram curtir a bagunça na rua pela primeira vez. Ramon, e você veio curtir o carnaval. Ramon, o que você está achando? Legal. Além de muita música e dança, as fantasias também chamaram a atenção. Criatividade não faltou. E quem disse que só de fantasiados vive o carnaval? A festa também é para aqueles que preferem os trajes mais básicos. Afinal, o importante é se divertir. A previsão era de chuva durante a tarde e ela veio com tudo, mas não impediu nada. Cada um se virou como deu, porque a folia não pode parar. A expectativa é pular muito, né? Com chuva ou sem chuva? Com chuva ou sem chuva. Não, não tem resto. Só anima. Dá uma refrescada, né? Dá uma refrescada, é bom. Tem chuva, tem chuva, mas a gente vai atravessar essa chuva até um carnaval lindo. De acordo com a Prefeitura de São Paulo, mais de 470 blocos devem sair pelas ruas da capital no carnaval deste ano. Blocos diversos para agradar todos os públicos como esse que nós estamos. O maior do país voltado à comunidade LGBTQIA+. A expectativa é de que passem por aqui mais de um milhão de infuriões. A gente precisa de espaços como esse, espaços seguros, onde as pessoas podem vir se divertir, curtir uma música, beijar, sem nenhuma preocupação a mais nisso. Mas é preciso ter cuidado com essa grande quantidade de gente. No trio da cantora Gloria Groove, por exemplo, uma mulher passou mal após uma queda de pressão e precisou ser socorrida. E olha que foi só o primeiro dia. Para os próximos três, muita água, energia e alegria de sobra. E olha que foi só o primeiro dia.